Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um vídeo aqui para o canal, espero que vocês gostem, tá bom vir de casa agora, o tempo tá meio bem embaçado, mas hoje a gente vai fazer uma galinha caipira no fogão a lenha, no fogo a lenha né pessoal, porque fogão não tem não, é o fogo a lenha mesmo, preparado no chão, tá bom? Acompanhe esse vídeo, espero que vocês gostem, deixe seu joinha e vamos para o vídeo. Olha pessoal, vou iniciar esse vídeo aqui mostrando para vocês, as galinhas que a gente trouxe lá de casa, são dois galos, aí tem os franguinhos ó, esses estavam sendo criados lá em casa e a gente trouxe para cá, porque lá em casa tá, tá muito cheio né, muita galinha lá, incomoda muito os vizinhos, o barulho e a gente trouxe eles para cá, olha pessoal, esses aqui vão viver aqui agora, a partir de hoje vão viver por aqui, na natureza né, olha aqui, só pecar batendo na outra, é isso aí pessoal, acompanha esse vídeo aí, a gente vai fazer essa galinha caipira hoje, mostrar para vocês como é que tá o dia, tá tudo cheio de mato aqui ainda, a gente não consertou a máquina ainda, tá bom, ó, muito mato, olha pessoal, como é que tá o dia aqui hoje, ó, bem nublado, coloquei as galinhas ali embaixo do pé de jaca para eles acostumando né, e refrescando também, porque tá bem abafado hoje, muita nuvem ó, espero que não chova né, é isso aí, acompanha esse vídeo aí pessoal, olha pessoal, a melancia aqui não deu, ó, mas aí nasceu esse pezinho aqui, ó, olha que coisa linda, aqui tá, a melancia, cheia de florzinha, ó, e esse, eu não sei se é um pé só, não sei se é dois, que tá aqui no meio do mato, aí eu tô com medo até de limpar e matar o pé, mas, olha que coisa linda, tomara que vá para frente né, nem achei o pé dela para jogar um aduco, mas tá bonitinho, eu vi semana passada, olha, isso aqui nem ia vingar, olha, coisa linda, isso aqui é um frangão, ó, que frangão bonito, um frangão bonito, a gente vai tratar ele agora, não tenho muita prática não, pessoal, de tratar frango não, vai tratar ele agora, vai tratar, eu vou mostrar aí o pontinho para vocês, Livro do profeta Isaías diz assim, e um ao outro ajudou, e aí o teu companheiro disse, esforça-te, trabalhando aqui, ó, pegando trabalhando, é não, Piquinês, legal, Ela veio tratando o franguinho, A faca tá alisando não, tá? A faca tá alisando, pausa para molar a faca, A faca tá alisando, É, a faca tá alisando, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Um cara de piscine. Dá pra ver? Dá. Pessoal aqui tem cebola, alho, pimentão, tomate, tempero verde. Agora a gente vai colocar o couro de cominho. Agora a gente vai colocar no sabalinho. A gente vai colocar o couro de mão, o carro de vinagre, o couro de mão. Capa, capa. Cadê a rede? 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 A gente não fez lá fora, porque o tempo tá meio feio. Essa panela aqui já é pra cozinhar. Não folga a lenha, já tá pretinha. Vou deixar nosso... Nosso frango aqui dá uma refogada. Pra depois... Tampar ela, né? Vou deixar cozinhar. Acompanha aí, pessoal. Daqui a pouco o nosso franguinho tá pronto. É um pirãozinho gostoso, né? Olha o sonho de caipira aí da hora, pessoal. Eita, que esse pirãozinho. Me diga aí se existe alguma coisa melhor na vida. Olha aí, tá aí. No fogão a lenha. Naquele capricho. Olha. Eu não quero nem morrer mais, viu? Olha. Olha aí. Que delícia. Olha a velha fazendo aquele caprichado, pirãozinho. Olha. Filme pirão. Filme pirão. É. É. Uma verdadeira delícia. Brinca. No capricho, viu? Três frangos aí. Um frango e duas galinhas. Será que vai ter fartura? Um. Vem, uou. Vé, fica como pirãozinho hoje, Vé, fica. Olha lá, velho. Deitando na rede, ó. Esperando, ó. Olha pra lá, ó. Esperando o pirão, ó. Da filha, ó. Olha lá, pessoal, ó. Vai chegar, tá? Preparado pra comer o pirão, né, Ziquel? É isso aí, velho. Pirãozinho. É isso aí. Quatro franguinhos ali. Vamos botar aqui. Dois franguinhos, ó. Vai ter confusão hoje, né, Ziquel? Só a doida do velho. Dois franguinhos. Aqui está o nosso frango. Aqui está o nosso frango. Terminando, ó. Está apurando o nosso pirão aqui, pessoal. Nossa. Que delícia, pessoal. Olha só. Servido. Vamos comer esse pirãozinho agora. Franguinho caipira. Olha que maravilha. Concluindo aqui nosso pirão. E o galo não para de cantar. Pinto não para de piar. O pirãozinho a gente gosta assim, mais durinho, ó. E abo de ló e batata no franguinho. Vamos sair, vamos comer agora. Isso aí, pessoal. Aqui está o nosso franguinho. Cozidinho, da hora. Arrozinho branco. Pirão. E um molhinho de pimenta. Nossa mesa improvisada. E o meu prato, pessoal. Aqui, ó. A gente é barril. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.